Durante uma reunião de retrospectiva, alguns membros da equipe ágil afirmaram que às vezes fica confuso verificar quem está trabalhando em cada item de trabalho e em que estágio cada item está. O que o gerente do projeto pode fazer para resolver esse problema? Letra A, orientar a equipe sobre como ficar mais atento durante a reunião diária? Não é a melhor recomendação, tá? Porque a reunião diária, gente, não é uma reunião, aqui a gente está falando de retrospectiva, equipe ágil, então estamos dentro de um paradigma ágil. Uma das coisas que acontece é a reunião diária. Reunião diária é essa que, ao contrário do que muita gente pensa, o objetivo não é saber o que cada um está fazendo e qual que é o status específico de cada tarefa ou de cada item de trabalho. O objetivo de uma reunião diária é entender se estamos, de fato, caminhando para atender a meta ou não e o que pode ser feito para aumentarmos a probabilidade de atender essa meta. E como é uma reunião muito curta, de 15 minutos, nem sempre vai dar tempo para todo mundo ficar explicando exatamente o que está fazendo. Que antigamente era muito na moda, né? Aquele template das três perguntas, o que você fez nas últimas 24 horas, o que você pretende fazer amanhã, o que hoje, o que está te impedindo. Mas esse é um template que cada vez tem sido menos utilizado que o pessoal percebeu que existem outras formas de lidar na reunião diária. Então o foco dela não é esse, tá? Então não é prestando mais atenção na reunião diária que a gente vai conseguir isso, não. A letra B diz, orientar a equipe sobre como usar o quadro campanha e atualizá-lo regularmente. Essa é a resposta correta e eu vou aprofundar mais já já o porquê disso, tá? Letra C, enviar um relatório de status diário para todos os membros da equipe para remover o impedimento. De forma alguma, tá? Primeiro porque o foco, digamos, na comunicação de informação dentro da agilidade é muito calcada no que a gente chama de Information Radiator, né? Que são os irradiadores de informação que são grandes, não são necessariamente quadros, né? Mas são grandes artefatos visuais a partir dos quais a equipe bate o olho ali e tem uma visão clara, né? De qual que é o status do projeto ou como é que está determinada a área de um projeto. Um quadro campanha é um exemplo de um Information Radiator. Radiator. E uma coisa que a gente quer evitar é isso, é fazer com que uma pessoa, né? No caso aqui o gerente de projeto ágil que atua como Scrum Master, ele ser o cara centralizador dessa informação, né? É tudo que a gente não quer. Primeiro porque isso gera um nível de indireção na comunicação, né? Se esse cara falhar você vai ter um problema e também significa que seria uma coisa muito burocratizante, né? Ter que uma pessoa ser o responsável por fazer isso, né? Não é nada ágil isso, é super burocrático alguém ter que organizar as informações e repassar para um time que está trabalhando junto ali, né? Talvez isso até seja necessário quando você tem uma estrutura que não é de uma equipe multifuncional, uma equipe que está auto-organizada, que está trabalhando junto ali, né? Às vezes num projeto mais preditivo, num projeto mais tradicional, você tem pessoas de inúmeras empresas trabalhando juntos e talvez nesse caso essa função do gerente de projeto como organizador de informação, ela seja mais útil. Mas dentro de um projeto ágil não, tá? Essa coisa de relatório de status é algo que não tem nada a ver com agilidade, não é a resposta correta aqui não. E letra D, o gerente de projeto não deve fazer nada, pois as equipes ágil são auto-organizadas. Também não é essa, porque apesar das equipes serem auto-organizadas, qual que é o papel do gerente de projeto ágil ou Scrum Master ou Agile Code, seja lá o nome que a gente vai dar para esse cara? É justamente aumentar a efetividade da equipe. Então, se ele percebe que a equipe está com uma dificuldade de comunicação, ele sabe como resolver aquilo e ele fica calado, ele está perdendo uma chance de aumentar a efetividade da equipe. Então, repare que não é no nível da imposição, né? Ele não tem uma, não é uma coisa de comando e controle, tipo, ah, faz isso agora que eu estou mandando, mas ele vai orientar a equipe sobre como usar o quadro Kanban e atualizá-lo regularmente. Olha só, o quadro Kanban, ele tem essa função, né? Eu não vou entrar muito no mérito das diversas colunas, o que significa cada uma dessas coisas, mas são os diversos estágios pelos quais passa uma demanda. E você pode também, isso não é obrigatório, tá? Mas você pode, para cada item de trabalho, associar a pessoa que está trabalhando nesse item, né? A gente chama isso aqui de avatar, né? Que é quando a gente coloca uma figurinha que representa a pessoa, né? Que está trabalhando em determinado time e coloca com um imã ali, por exemplo, um quadro magnético ou mesmo com algo adesivo ali em cima. ou se for um quadro virtual, a sua própria ferramenta pode, eventualmente, trazer essa informação aí. Então, se a gente voltar, né? Olha só, orientar a equipe sobre como usar um quadro Kanban tem tudo a ver com verificar ou saber, né? Quem está trabalhando em cada item de trabalho e em que estágio cada item está. É justamente isso, né? Não é o único motivo pelo qual a gente usa o Kanban, mas é uma das informações que são facilmente visualizáveis aí dentro de um quadro Kanban. Então, essa é a resposta correta nesse caso. E tem tudo a ver com o jeito, né? Quem está fazendo meu treinamento, quer dizer, talvez a gente não tenha chegado nessa parte ainda, na parte comunicação que eu acho que eu trato disso, dessa história de um jeito muito comum dentro da agilidade da gente comunicar informações é por meio dos information radiators, ou irradiadores de informação. E o quadro Kanban é um dos exemplos, né, desses information radiators aí. Então, a correta aqui é a letra B. Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação. E eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista. Eu espero assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.